Se você já tá no vídeo, não sai, eu vou ensinar como configura, vou ensinar como fazer a bagaça toda nesse vídeo, tá? E... vai tirar muita dúvida, tá? Bora lá, bora lá, deixa de enrolar aqui, bora lá. Fala galera que assiste canal do Telegram, pessoal, beleza? Aqui é o canal com mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, vamos estar aqui trazendo mais um tutorial, aquele tutorialzinho brabo e básico, simples e rápido, sem enrolação, pra você instalar Among Us e jogar com seus amigos, beleza? Então se você já gostou do tema, deixa o like, se é novo, se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha pra geral e bora pro vídeo, maluco! Galera, é o seguinte, tô na tela inicial do meu PC, vocês reparam aqui, que tá vendo aqui, ó, Blue Stakes Among Us, tá? Pra quem tem emulador, tem um PC que consegue instalar o emulador, beleza, tranquilo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, galera, tem três formas de você conseguir jogar Among Us. A primeira delas é você vindo na Steam, tá? E comprando, se você não sabe criar uma conta na Steam, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando, eu leio todos os comentários, tá? A segunda forma de você jogar no computador sem trapacear, é baixando o emulador e aí você instala como se estivesse jogando no celular. A terceira forma, como você vai fazer isso? Você tem que baixar o jogo craqueado e a outra forma é no celular, né, no Android ou no iPhone e baixa, instala e joga, beleza? Tá, vamos lá, vamos lá! Vamos supor que você comprou o jogo pela Steam, já baixou, já instalou ou você tá aqui pelo Blue Stakes. No Blue Stakes, o que que você vai fazer? Vou desinstalar aqui, ó, tá vendo? Vamos supor que você já tá com o Blue Stakes instalado aí. No canal aqui tem vídeo ensinando como você baixar e instalar o Blue Stakes, tá aí configurado também. Então você vem aqui na aba de pesquisar e você digita Among Us. Já tá aqui, ó, o primeiro. Clique em instalar. Instala. Muito simples, muito bonzinho. Pronto, só abrir. Pronto. Você vai clicar aqui, pessoal. Pronto. Gente, naquela aba que eu mostrei pra vocês, basta vocês clicar onde eu cliquei, tá? O som do jogo não deixou eu falar. Eu gravo tudo junto, áudio e vídeo, tá? Então, desculpe aí, tá? Você vem aqui nas engrenagens. Como você vai tirar essa música chata, mano? Pronto, só clicar aqui. Tá? Aqui é o efeito do bonequinho correndo, tá? Das coisas no jogo, tá? Do barulho do... Do jogo, do som do jogo. Bonequinho correndo, fazendo as missões, os efeitosinhos. Eu gosto de deixar mais ou menos aqui, zero esse, tá? Aqui você tem como configurar. No joystick, né? No controle ou no touch, né? Tiscando na tela. Como a gente tá pelo PC, eu deixo o joystick, eu uso o teclado e aí eu clico com o mouse pra fazer as coisas, beleza? Isso aqui é bem simples. Sensor de chat on também, beleza? Fechou aqui. Não tenho o que fazer. Tá. Então, tropa. Você já baixou, já instalou. Pronto. Tá aqui. O que você vai fazer com o jogo agora? Mano, não tem segredo. Agora eu vou ensinar como você vai configurar, né? Como você vai fazer pra jogar. Pô, treirei, beleza, mano. Tô aqui e tal. Como é que eu jogo? Local, online, replay, não sei o que. How to play. Não. Você vem aqui e liga aqui em online. Você tem várias formas de jogar. A primeira dela... Ah, é lógico. Você vai colocar teu nome ali, tá? Vou colocar aqui... Padrão, né? Como todo mundo já sabe. Telytb. É meu Instagram também, tá? Tropa. Então, já... Será que cabe? Cabe. A primeira opção aqui é host, tá? O que é que você faz no host? Você cria a sala. O host é o criador da sala público. São as salas que são públicas, as pessoas que criam salas públicas. E aqui é a sala privada, onde você ou algum amigo seu cria e você entra com um código aqui, tá? Então, vamos por passo. Beleza. Você já... Você quer criar a sala. Então, você vai criar a sala. Você clica aqui em create name ali, né? Aqui são os mapas, tá? Ó. The skill de... Não sei o que. Não sei o que. Aqui são os mapas. Esse aqui é o mais tradicional, tá? Tropa. Todo mundo, na maioria, joga nesse. É o mais... É o mais tradicional. Não é o que é o mais fácil, mas é o que todo mundo joga. Aqui é o número de impostores, tá? Você pode jogar com um impostor. Para jogar com um impostor, você pode ter pelo... Você tem que ter no mínimo quatro, tá? Quatro pessoas você consegue jogar e um dessas pessoas sendo impostor. Se você quiser jogar com dois impostores, você tem que ter no mínimo sete jogadores, três impostores, no mínimo nove, tá? O padrão é dois ou um, tá? Em geral, joga com dois ou um impostores. Com três, acho que fica bem hardcore, tá? Eu vou deixar aqui com o impostor só para mostrar para vocês. Aqui é o chat, tá? O chat vai estar em português, é claro. Se você é português, se você não é, coloque da forma que você quiser. Max Players. Aqui é o número máximo de players que você quer colocar, tá? Você seleciona. Aqui, deixa ali... Bota dez, né? Um exemplo. Um impostor com dez pessoas na sala, tá? Ou se você diminuir aqui, só pode entrar, por exemplo, quatro. Tá? Você escolhe o tanto que você quer. Geralmente, deixa um dez. Confirma. Pronto. Já criou a sala. Não tem o que fazer. Tá, tererê. Beleza, mano. Depois da sala criada, como que meu amigo vai entrar nessa sala? Tá vendo esse código aqui embaixo que eu estou mostrando para você no meio da tela embaixo? Code OZUXPQ. Você vai pedir para o seu amigo digitar esse código lá na sala privada onde coloca o código. Já eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou criar uma sala pelo celular e vou mostrar para vocês como que vocês vão entrar na sala, tá? Então, beleza. Até aqui já te ensinei como criar sala. Agora tá, beleza. Como que eu vou configurar a sala? Como que eu posso configurar a sala, as coisas e tal? Tarefa, as coisas, né? Velocidade, as coisas. Como que você vai fazer? Você vai configurar aqui, ó. Tá vendo aqui o computadorzinho na direita aqui embaixo? Tô mexendo aqui, ó. Customize. Clica nele. Aqui você vai customizar o seu boneco, tá? As cores que você pode ter, tá? Não paga nada. Colocar aqui um rosa. Eu gosto de rosa. Aqui é o chapéu, tá? Aqui é os enfeites. Vamos botar aqui o enfeite do Whindersson Nunes aqui, né? Haha, é de graça também, tá? Agora, pet e skin, galera. Precisa ter de grana, tá? Ó, pet e skin precisa ter grana, tá? E aqui tem game. É o lado games aqui, tá? Vamos lá, tropa. Eu, quando eu vou brincar com a molecada, geralmente eu deixo aqui, ó. Recomendeds. Ô, inglês bacana. Recomendeds a Tings. Ô, louco. Ah, ou seja, configurações recomendadas, tá? Essa parte aqui. Você marca, pronto. O jogo vai configurar da melhor, da forma mais padrão possível pra vocês brincar, tá? Porém, você pode configurar da sua forma, tá? Ah, você pode desmarcar aqui, ó. E vir aqui e mexer, ó. Ah, rapaz, essa praga tá em inglês, é doido. Aí agora lascou tudo mesmo. Não é doido, é filho da peste. Tá, vamos lá. Ah, se você quiser mexer em alguma coisa, galera, é aqui, tá? Que você vai mexer. Desmarca e mexa, tá? Ah, você pode mexer aqui, ó. Cadê? Ah, visão do impostor, visão dos tripulantes, a velocidade, né? De correr lá, de andar, tá ligado? A velocidade que o bonequinho pode andar. Você pode, a velocidade normal é 1, você pode botar pra mais ou pra menos. Ah, visualizar as tarefas, tá? Você pode, né? Você aperta tab e mostra as tarefas. Se você desmarcar, não vai mostrar, né? Vai ficar mais hardcore. Beleza? Qualquer coisa, você só, galera, bota no Google Tradutor e traduz aí tudo que você vai entender, tá ligado? Aqui, ó. As tarefas longas, tarefas curtas. Eu não manjo muito dos inglês, não, tá? Vou começar um curso de inglês pra, né? Tá ligado? Fazer tutorial aqui no YouTube. Eita, tamo junto. Beleza, então, tá. Aqui, você consegue, né? Pronto. Deu ok aqui, pá. É só fechar. Mexeu? É só, eu deixo padrão. É só fechar. Ah, beleza. Ah, vamos supor que você já mexeu em tudo lá e tal. E só tem você e o amigo seu. Tá, você vai fazer o quê? Você passa o código ali, entra e depois que ele entrar, como que você pode fazer pras pessoas entrarem na sua sala? Você tá vendo esse nome aqui, private? Então, você clica nele e ele vai ficar público. Depois que você clicar público, as pessoas vão começar a entrar aqui. E aí, vai mostrar aqui onde tá vermelho aqui, ó. 1 barra 10, né? Ou seja, tem uma pessoa na sala de 10, que sou eu. Beleza? Então, já tá aqui, ó. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês como que você vai... É... Vou fechar essa sala aqui, tá? Beleza. Tá vendo? Vou fechar essa sala. E agora, eu vou mostrar pra vocês... Ah, tá, tá. Beleza, eu vou na ordem, né? Public. Aqui são as salas públicas, tá? Então, como é que faz aqui, tropa? Eu clico aqui em Fin Game. E aí, vou achar todas as salas públicas que tem aqui, tá vendo? 6 de 10, 5 de 10, 4 de 10, 3, 2, vai assim vai. Chat em português. Aqui tem a quantidade de impostor. Ah, eu quero jogar uma sala com um impostor. Beleza, marca aqui. Todas essas salas aqui só tem um impostor. Eu quero jogar com dois. Todas essas daqui só tem dois. Eu quero jogar com três. Essas aqui tem três. Beleza? Então, pronto. E aqui é pra aparecer... Não sei. Acho que é todos. Não sei. Tá? Chat em português. Pronto. Aí é só você clicar em uma dessa. Tá? Só clica. E pronto. Você entrou na sala das pessoas. Tá vendo? Tá vendo? Já lutou? Já tem 10 aqui. Bem provável que eles já vão começar. Mas eu vou quitar a partida. Tá ligado? Já foi. Agora, como que eu faço o trailer? Pra entrar na sala com uma amiga criou, mano. Não estamos conseguindo. Bom, galera. Só lembrando aqui que sempre que você for criar a sala ou seu amigo criar, você pergunta pra ele qual é o server, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui no lado direito da tela aqui embaixo que eu tô rodando o mouse? Norte América. Se você clicar na bolinha, vai aparecer, ó. Norte América, Ásia e Europa, tá? Geralmente cria sempre Norte América, tá? E aí você vai... Se você for criar a sala, você lê sempre... Ah, nunca esqueça de avisar qual que é o servidor, tá? Se é Norte América, qual que é. Porque esse nome que tá aqui. Aí você cria. Se seu amigo criou, você pergunta pra ele qual que era o nome do servidor. E aí você entra. Porque se você, por exemplo, se ele cria em Norte América e o seu tá em Europa, quando você botar o código, vai dar erro. Ou quando ele botar o código, vai dar erro. Beleza? Então nunca esqueça disso. Beleza? Você vem aqui, ó. Em private, aqui embaixo, a última opção. Enter code. Clica aqui. Você vai digitar o código que vai aparecer... Aquele código que eu mostrei lá no começo. Lembra quando você criou aqui como host? Não apareceu um código? Então, você vai pedir pro seu amigo te falar esse código. Que fica bem aqui embaixo também na sala. Fica bem aqui assim, ó. Clica aqui. E aí você vai digitar o código, né? O código que eu tô aqui com ele, por exemplo, é BNDRTQ. Lembrando, sempre com letra maiúscula. E clica na setinha, tá? E pronto. Já vou entrar na sala que eu também criei no celular. Tá vendo? Lá, ó. Tem dois lá, ó. Tá vendo? Não tenho o que fazer. Tô na sala aqui, ó. Ei, aqui é... Tereregate. Tereregate. Tenho o que fazer, né, tropa? E aí pronto. Olha, tá vendo? Esse aqui é o barulho dos jogos. Bom, então, tropa. Basicamente, é isso daí, tá? Basicamente, é isso aí. O jogo é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Eu vou trazer um outro vídeo após esse, explicando... O que você faz no jogo, basicamente. O que é o jogo, basicamente, pra você que tá começando e não sabe como jogar. O que é que precisa fazer, tá? Eu vou explicar direitinho no próximo vídeo pra não ficar tão grande, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho da notificação. Compartilha. Deixa os comentários. Tamo junto, é nóis. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!